. . . . . . . . . João? O que você queria de mim? Quando me olhou a pedir pela vida e quase levava a minha. Mas eu sei qual vai ser o teu castigo mesmo que o meu por causa de um amor que abandonei no passado. Sabe quando a gente pede pra ser amada e o desejo é atendido mas logo jogado no lixo? O resto da vida é vira-latas atrás do amor perdido. Mas como o amor não é casca e nem produto fora da validade, já terá ido. O amor tem asas são flechas de cupido tem mais o que fazer do que ser desprezado tem muito mais valor do que qualquer olho escondido. Como a gente louca no mundo que troca tudo por uma aventura como a gente louca que não permite ao amado uma aventura. quantas horas de angústia trocadas por segundos de felicidade Segundo e terceiro você me amava muito me amava se os terceiros soubessem o mal que me causa e fariam pedidos pelo simples fato de verem estrelas cadentes eles vêm torcedor torcedor é otimista demais de você eu posso ouvir um eu te adoro mas eu te adoro é no máximo quinto lugar e que eu saiba prêmios é só até o terceiro larguei tudo tudo por você errei mas o meu tudo nem era tanto na verdade era tão nada quanto o teu eu te amo depois de longas horas de viagem você me abre a porta como se nem me conhecesse com que cara eu volto pra casa saí tão radiante que me pediam autógrafos e agora volto com a expressão de causar latidos até nos cães mais bem tratados se ao menos eu soubesse tomar morfina, rivotril se eu soubesse pelo menos me envergonhar eu soubesse e agora eu soubesse eu soubesse